Mozinho! Onde é que tu foi, mozinho? Ai, Caila, agora você vai começar a me perguntar onde é que eu fui, com quem que eu tava, o que que eu bebi, pra quem que eu telefonei. Olha, escuta aqui, ô, Caila. Ainda bem mesmo que eu não entendo nada de latim mesmo. E, ó, quem late é cachorro, tá? O papel, botar por escrito, sabe? Porque eu achei assim, ah, vai ficar mais solente. Solene, Caila, não é solente, é solene. O que que você tinha de tão solene pra me mandar por escrito, Caila? Quer um conselho? É melhor você falar. É melhor você falar, porque escrever nunca foi o seu forte. Sabe o que que é, mozinho? É que assim, eu tô tão feliz, mas tanta feliz dessa fase da gente assim, com os trapinhos junto e tudo, que eu tô com muito do pensamento assim de... Tu viu a bomba que explodiu lá na mansão? Bomba? Que bomba? No jornal, na TV, tão falando em tudo quanto é alugado o Leonardo, que encontraram uma arma dele. O revólver lá na cena de um crime, de um assassinato. O Leonardo? É. E como é que eles podem afirmar que a arma é a do Leonardo? Eles falaram lá na TV, mozinho. Ó, ele deve de ter escrevido o nome dele lá no revólver, né? Mas ó, que trouxa, né? Ele devia de ter tampado com uma fita crepes o nome dele pra disfarçar, né, mozinho? Eu tô pensando em dar uma chegada lá nos Alcântara Diniz. Eu tenho certeza que a Estela deve tá precisando do meu apoio. Ih, que que é? Não tem nada disso, não. Tem nada aqui lá, vocês não tão obrigados? Tem nada a ver, não, viu? Ó, ela deve tá cheia dos consolo lá e não precisa do teu, não, tá? Ó, eu não tô gostando disso não, tá? Tu cada dia tá mais, é muito do esquisito comigo e muito longínquo também. Tá bom isso não. Tá bom mesmo.